Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez recebemos de volta e como é excelente notícia isso, mais um estado está ajudando a população, serão mais de 2,8 milhões de pessoas que vão receber parcelas de R$117,00, serão três parcelas, poderá chegar até três parcelas e aí coisa de mais de R$300,00 durante esse período. Agora, dia 13 de novembro, próxima sexta-feira, portanto já vai começar o pagamento. Olha, eu estou com todas as informações, estou com o link aqui para você ter mais detalhes, como funciona, como se enquadrar, tem que estar no cadastro único, tudo isso a partir de agora para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. E o seu estado está fazendo o quê? Pois é, olha, o maior programa de transferência de renda do estado vai beneficiar 2,8 milhões de pessoas. Que estado é esse, hein Alex? Próxima sexta-feira, o governo de Minas Gerais dá início ao pagamento do Renda Minas, o maior programa de transferência de renda da história do estado, que irá complementar o auxílio emergencial liberado pelo governo federal para pessoas inscritas no CAD único. O benefício busca auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade a enfrentar as dificuldades impostas por essa pandemia. Tá de parabéns o governador do estado de Minas Gerais. Bem, ao todo serão beneficiadas quase um milhão de famílias mineiras e 2,8 milhões de pessoas. Tem direito ao Renda Minas, os inscritos no CAD único até o dia 11 de julho desse ano. As famílias também devem se enquadrar na condição de extrema pobreza, cuja renda por pessoa não ultrapasse R$ 89,00 mensais. Isso está acontecendo em Minas Gerais, podia ser renda Pernambuco, podia ser renda São Paulo, podia ser renda Rio de Janeiro, podia ser renda Mato Grosso, renda Paraíba, renda Ceará. O seu estado está fazendo alguma renda? Quero lembrar que, por exemplo, os estados de Pernambuco e Paraíba vão pagar o abono natalino, aquilo que eles falam de 10º, o estado de São Paulo já está ajudando aí as famílias mais vulneráveis, mais carentes, com a ajuda de R$ 100,00 e o seu estado, hein? O estado onde você mora, o governador está fazendo o quê para ajudar a população mais carente? Antes de continuar com as informações, deixa eu pedir logo aqui esse joinha, esse like, é importante você fazer isso agora, tá? A gente que procura as informações para dar para você em primeira mão, faz isso agora, você que aprecia o nosso trabalho. Dá esse like, esse joinha aqui embaixo, tá? Esse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, continuando aqui com as informações, poderia ser o seu estado também, né? Poderia ser em Santa Catarina, Paraná, poderia ser aí o estado onde você mora, como Amazonas, né? Maranhão, enfim. Bem, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, a Elisabeth Juca, ela frisa que o Redaminas é uma transferência complementar o auxílio emergencial no momento que esse benefício está sendo reduzido pelo governo federal. Quando era R$ 600,00, baixou agora para R$ 300,00. E aí ela diz o seguinte, abre aspas, o governo de Minas está complementando o valor para que pessoas em extrema pobreza não sintam tanto o impacto dessa redução, ou seja, de R$ 600,00 para R$ 300,00. Fecha aspas. O programa pode ser acessado mesmo por quem não recebe o auxílio emergencial, mas está elegível no card único. Quanto aos critérios, para saber se está dentro dos critérios para receber o benefício, basta acessar o site do programa rendaminas.mg.gov.br. Vou deixar esse link no final desse vídeo, vou deixar o link para você acessar e ter mais detalhes, tá? E aí para você fazer a consulta pelo seu CPF ou então pelo final do seu NIS, pelo número do seu NIS, tá bom? O número de inscrição social para quem é do Bolsa Família, ok? Bem, os pagamentos do Renda Minas serão feitos aí pela Caixa Econômica Federal. Os depósitos cairão automaticamente nas contas já existentes de beneficiários, como poupança, conta simplificada e poupança social digital. É conta digital movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. Mais de 900 mil beneficiários já possuem conta aberta na Caixa. Para cerca de 66 mil pessoas elegíveis ao Renda Minas e que ainda não possuem conta no banco, será aberta automaticamente uma conta individual com base nos dados dos responsáveis pelo cadastro da família no card único. O acesso pode ser feito pelo Caixa Tem. O pagamento será feito em duas parcelas. A primeira referente aos meses de outubro e novembro. E a segunda correspondente ao mês de dezembro, que será quitada no dia 7 de dezembro. Apenas o titular e responsável pela família terá acesso ao Renda Minas. Em nenhuma hipótese o benefício será pago em contas de terceiros, tá? Bem, cada família terá direito a três parcelas do benefício do Renda Minas. Logo, o benefício total por família é igual ao valor mensal da parcela multiplicado por três. Então, uma família que possui três pessoas cadastradas no card único receberá ao todo três parcelas de R$ 117,00, ou seja, R$ 351,00. Isso vai começar a partir do dia 13, sexta-feira, 13 de novembro. O diretor de gestão do card único de programas sociais socioassistenciais da CEDESI, é o DH Brite. Reforça também que o mais importante é que os beneficiários saibam que as famílias devem estar cadastradas no card único até o dia 11 de julho em situação de extrema pobreza. Isso é muito importante, tá? Se você fez o cadastro depois do dia 11 de julho, ou seja, dia 12 de julho em diante, não vale. É até o dia 11 de julho quem fez aí o cadastro no card único. Bem, ele disse o seguinte, abre aspas. São famílias que no card único têm renda por pessoa mensal de até R$ 89,00. Os pagamentos iniciam no dia 13 de novembro em contas já existentes na Caixa. Para as pessoas que não têm instituição, para as pessoas que não têm, a instituição vai abrir uma conta automaticamente. Elas não têm que fazer pré-cadastro. Por enquanto, deve-se aguardar até o dia 13 de novembro. Não adianta ir até a Caixa agora, que esse benefício ainda não está disponível. Explica. Bem, sobre esclarecimentos, tá, pessoal? A CEDESI disponibiliza também um e-mail, que é o rendaminas.mg.gov.br. Vou deixar também no final desse link esse e-mail, caso você queira mais detalhes, tá? Bem, o que é que eu vou mostrar agora? Vou mostrar aqui o calendário de pagamento, para você entender. Dá uma olhadinha aí no teu celular, na tua TV, no teu notebook. Vou mostrar para você a data ou as datas de pagamento. Bem, confira o calendário de pagamento, tá? Confira o calendário de pagamento. Primeiro pagamento, mês de aniversário do responsável, no caso o familiar, e a data do primeiro pagamento, parcela de outubro e novembro. É, mês de aniversário, quem nascer em janeiro vai receber dia 13 de novembro, fevereiro, 16 de novembro, março, dia 17 de novembro, abril, 18 de novembro, maio, 19 de novembro, junho, 20 de novembro, julho, 23 de novembro, agosto, 24 de novembro, setembro, 25 de novembro, outubro, 26 de novembro, novembro, 27 de novembro, e quem nasceu em dezembro vai receber no dia 30 de novembro, esse é o primeiro pagamento, tá? O segundo pagamento vai ser assim. Atenção, hein, o segundo pagamento, quem nasceu em janeiro vai receber no dia 7 de dezembro, em fevereiro, 8 de dezembro, quem nasceu em março, 9 de dezembro, quem nasceu em abril, 10 de dezembro, maio, 11 de dezembro, junho, 14 de dezembro, julho, 15 de dezembro, agosto, 16 de dezembro. Quem nasceu em setembro vai receber no dia 17 de dezembro o segundo pagamento, outubro, dia 18 de dezembro, quem nascer em novembro vai receber o segundo pagamento dia 21 de dezembro, e por fim, quem nascer em dezembro vai receber dia 22 de dezembro o segundo pagamento, portanto, esse é o calendário, ou essas são as datas de pagamento para o Renda Minas. Agora eu pergunto a você, tá de parabéns o governador de Minas Gerais? Tá de parabéns, tá de parabéns toda a equipe aí do governo do estado de São Paulo, tá de parabéns também o governo de São Paulo, que ajudou e tá ajudando aí com o valor de R$ 100,00 a várias pessoas humildes, né, que estão precisando, já falei em vídeos anteriores, tá de parabéns também, é, Paraíba e Pernambuco, dois estados que vão pagar o abono natalino agora no final do ano, é, eles se chamam de 10º do Bolsa Família, estamos aguardando a data que será divulgada, e eu pergunto, e o seu estado, hein? Qual o estado onde você mora? Olha, o governador tá fazendo o quê? Se tá fazendo alguma coisa, tá, a respeito desse momento ajudando a população mais vulnerável, coloca aqui embaixo, comenta aqui, Alex, o estado, o estado que eu moro é esse, o governador tá ajudando com esse benefício, coloca qual é o benefício, também se não tiver ajudando, diz o estado, Alex, eu moro num estado tal, mas o governador aqui não tá ajudando em nada, diz aí qual estado, a cidade onde você mora, é importante saber, tá, vamos saber, vamos ter uma ideia, porque de repente pode ter alguma cidade, um estado que tá ajudando também as pessoas, e não ter uma divulgação que é necessário e outras pessoas saberem também, ok? Tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, vou pedir uma coisa pra você, ó, compartilha esse vídeo, vai, compartilha esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, Facebook, pra que mais pessoas saibam, e principalmente pra que esse vídeo chegue também aos governantes, aos responsáveis, justamente pra liberar esse tipo de ajuda, pra que as pessoas entendam que é necessário essa ajuda chegue a todos os brasileiros, estado, município, enfim, aos prefeitos, governadores, é importante pra que esse vídeo circule em todo o Brasil, tá? Você quer que o seu estado, o seu governador, a sua cidade, o seu prefeito ajude? Então compartilha esse vídeo aí pra que as pessoas entendam, opa, o estado de Minas está ajudando, o estado de São Paulo está ajudando, Pernambuco, Paraíba, vou ajudar agora com a Bola Natalina, 10 terceiro do Bolsa Família, e o meu estado, hein? Vou compartilhar agora, faz isso, tá? Compartilha. E dá a tua opinião a respeito dessa ajuda aí, é importante? Seria bom também aí no seu estado ou não? Abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho